Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, é um vídeo super legal que eu trouxe pra vocês hoje E mais uma vez estamos junto com o Shin nesse vídeo, tá? Mas dessa vez com um intuito um pouquinho diferente que eu trouxe esse vídeo pra vocês Vocês sempre me perguntam como ter o estilo, como começar, como que eu vou saber com roupas comprar Como montar o estilo com menos dinheiro, como montar o guarda-roupa estiloso, não tendo muito dinheiro E hoje o intuito desse vídeo é esse, gente Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês peças essenciais pra vocês terem o seu guarda-roupa Peças básicas que dá pra você montar milhares de looks que são peças essenciais que não podem faltar no seu guarda-roupa Não se esqueça que eu tenho um cupom de desconto na Shem, que é esse que você tá passando na tela, tá? Então aproveitem muito pra vocês renovarem o guarda-roupa de vocês E também os links de todas as peças que eu vou mostrar pra vocês vão estar aqui na descrição, tá? Então eu espero muito que vocês gostem desse vídeo, vai deixando aí o seu like Se vocês gostam desse tipo de vídeo que eu posso fazer mais pra vocês Posso trazer parte 2 desse vídeo que eu tenho mais peças pra mostrar pra vocês E se inscreva no canal, ativa o sininho da notificação pra não perder os próximos vídeos que vai sair aqui no canal Chega de enrolação e bora pro vídeo Bom, então estamos aqui hoje com esse saco, gente, enorme Que eu recebi lá da Shem essa semana E bom, então eu vou começar aqui já abrindo pra vocês Vou começar com uma peça que acho que todo mundo tem que ter Tanto homem, tanto mulher Eu acho que essa peça é essencial em qualquer um dos estilos que você tenha Bom, vou começar mostrando uma peça Que vocês já podem ver Que é jeans, né? É uma calça jeans, gente Que eu peguei lá na Shem A primeira peça que eu vou mostrar pra vocês É uma calça jeans E ela é totalmente larga, né? Como vocês podem ver Ela é bem largona, bem largona mesmo Essa calça aqui é um estilo bag Eu já tava procurando uma calça que caía bem Que era boa na cintura Que ficava boa na cintura e também nas pernas E essa calça aqui foi a escolha perfeita E eu também tava pensando em montar vários looks com calça jeans E então essa calça aqui foi perfeita E ela é dessa cor aqui Jeans, né? Claro E ela tem esse detalhe aqui atrás Que ela tem esse bolso aqui bem grandão E aí aqui tem um bolso normal E aí tem aqui tipo um detalhezinho que tem na calça E aí ela é bem largona Bem grandona A calça jeans, gente É uma peça essencial É uma peça que combina com tudo Se você colocar com um top preto Colocar com um top colorido Se você colocar com um moletom colorido Ou um moletom básico Vai combinar com certeza Não tem erro É uma calça assim Que não tem erro A maioria das ocasiões que você colocar uma calça jeans com outra peça Vai combinar com certeza Então eu acho que a calça jeans Ela é indispensável no seu guarda-roupa É uma peça que você tem que ter É essencial no seu guarda-roupa Os próximos vídeos que eu vou mostrar pra vocês É um conjunto de blusas que eu peguei Bem básicas O básico ele tá em alta Na verdade ele nunca sai, né? De, assim, de tendência Porque é o básico, né gente? Então eu decidi pegar um conjuntinho de blusas lá na Shein Que é essa Então eu decidi pegar esse conjuntinho de blusas de manga comprida Elas são básicas, tá? São da parte do Shein básica E aí ela vem em quatro cores Vou começar mostrando aqui pra vocês A preta Ela é assim, gente Aí ela tem Eu decidi pegar essa daqui Porque ela tem tipo um É o decote dela, né? Tipo em u É preta Totalmente tampada Gola alta Ou assim É uma peça que você dá pra montar vários looks também Essas peças aqui dá tanto pra você usar sozinha Ou então pra você colocar debaixo de um casaco Debaixo de varzitos, por exemplo Dá com calça jeans Dá com calça cargo Enfim Eu peguei ela no tamanho S Se eu não me engano Ela é assim O tecido dela é canelado E aí vem também a marrom Ela é assim Eu tô apaixonada nessa Essa é a minha preferida Com certeza Vem também uma begezinha Assim Eu não gosto muito desse tipo de bege Pra o meu tom de pele Eu gosto mais de marrom Assim Sabe Mas eu vou usar esse aqui Mesmo assim Porque agora tá chegando inverno Pra usar debaixo E aí também vem a branca Ó E ela assim Tô muito ansiosa De montar lookinhos com essas peças Porque dá pra montar milhares de opções De looks com essas peças Gente A blusinha ela fica assim Ela é mais compridinha Tipo ela não é cropped Cropped Então é perfeita Eu adorei Eu gostei muito a qualidade dessa blusa Bem Bom Este item é uma bolsa E assim Bolsas na Shein Você tem que saber escolher Obviamente Tem várias milhares de bolsas na Shein Bom Eu peguei essa bolsinha aqui na Shein Gente E tipo assim Eu tô completamente apaixonada Ela é totalmente anos 2000 Mesmo É a vibe dela Tipo é muito anos 2000 Olha só pra vocês verem A alça dela Gente Ela tipo Tem esses furinhos aqui Tem essa fivela Sabe E aí gente Ela é tipo um saquinho Sabe Aqui E ela Eu peguei ela na cor verde Mas também tem outras cores lá na Shein Ela é super espaçosa Tem um bolsinho Aqui dentro É bem espaçoso também E tem o bolso principal Né Bem grandão Aqui dos lados Tem esse fechozinho aqui Mas não dá pra guardar nada aqui É um bolso meio falso É Mas aqui do outro lado também tem E ela gente Tô completamente apaixonada nela Ela é bem basiquinha Tava precisando de uma bolsa bege Pra compor look também E acho que a bolsa bege Ela é bem versátil Tá com vários tipos de peça E dá com várias cores também Agora gente Eu vou mostrar pra vocês Uma coisa Que eu não sou muito de pegar na Shein Eu já peguei uma vez Mas foi só uma vez Essa é a segunda vez que eu pego Esse tipo de item na Shein Que é gente Sapato Eu estou aqui com a caixa de sapato Gente Eu tava querendo já Há muito tempo Eu peguei esse sapato Pensando nos looks Porque é um sapato muito básico Que dá pra você montar muito look E além disso Mais do que isso né Eu peguei pensando no estilo Que esse sapato é Bom gente Não é bem um sapato Mas sim Uma bota Gente Eu peguei Vocês não estão reparando né Eu peguei simplesmente Sim Um coturno Não me pergunte Por que eu peguei um coturno Eu nunca usei Esse tipo de sapato Na minha vida Nunca usei bota Na minha vida Mas eu decidi pegar Assim Pelo estilo Bom Então eu peguei Um coturno Eu acho que é coturno Que fala né É coturno Não é o bota Enfim Eu não sei como é que chama isso Os looks Que dá pra você montar Com bota Gente É assim Infinitos E fica muito estiloso E eu gostei muito Da qualidade dele É bem boa Só não gostei muito Do cadarço dele Que eu achei Tipo Não tem muita qualidade Mas o cadarço é o de menos Que dá pra mudar Mas assim Ela tem um zíper Aqui na parte de dentro Que dá pra você né Abrir Pra você calçar melhor Mas dá pra você também Não desamarrar o cadarço Então Não temos problema Em calçar a bota Porque Você sabe que bota Às vezes é uma coisa Muito complicada de calçar Mas essa daqui Não tem problema nenhum Eu peguei ela Gente No tamanho 40 Tá No tamanho 40 Europa Pra quem tem dúvidas Em pegar Nos tamanhos Do sabato da shem A numeração da Europa É dois Dois tamanhos Acima do tamanho Do Do tamanho do Brasil Tá Então fiquem aí A dica pra vocês Por exemplo No Brasil Eu calço 38 E aqui em Portugal Eu calço 40 A próxima peça Que eu vou mostrar pra vocês Além de ser Básica É uma peça tendência É uma blusa de lã Gente Blusa de lã Nunca sai de moda Eu acho E eu acho Que dá pra montar Vários looks estilosos Com blusas de lã E eu decidi pegar Essa daqui Com uma cor diferente Agora Bom Eu peguei Essa blusa aqui De lã Eu não sei se é de lã Que fala Mas acho que é Ela tem esses furinhos Ela tem esses furinhos aqui Se você navega Pelo Pinterest Com certeza Ou seja Já viu milhares De pessoas usando Esse tipo de blusinhas Aqui de lã Furadas Enfim Blusinhas mais curtas Também Essa aqui é de um tamanho Maior Mas blusinhas mais curtas Também furadas É um estilo assim Mais de 2K Misturado com grunge Enfim Mas eu quero apostar Muito nesse tipo de peça Ainda mais agora Que estamos chegando No inverno Aqui em Portugal Então eu quero apostar Bastante Nesse tipo de peça Desse material Aqui eu peguei ela Gente No tamanho S Se eu não me engano Acho que foi o tamanho S Que eu peguei Deixei essa por último Porque com certeza É a minha preferida Da vida Tipo Eu estou completamente Viciada E apaixonada Nesse tipo de peça Apaixonada Em montar looks Com essa peça E é uma peça Super tendência E básica também Não vamos fugir do básico Né gente Bom Por último Mas não menos importante Temos aqui Uma peça preta Que nada mais básico Do que preto E gente Nada mais Nada menos Que uma PowerShell Spence Obviamente Não podia Não podia deixar De ter uma PowerShell Spence Nesse Nesse vídeo Pra vocês Enfim gente Eu decidi pegar Essa daqui Na shen Que eu encontrei E tipo assim Eu tava querendo já Uma preta Porque eu não tenho PowerShell Spence Preta E aí Eu decidi pegar Essa daqui Que eu encontrei Que ela é muito linda E ela tem uns detalhes Aqui em dourado No bolso E ela tem bolsos Tá Geralmente As PowerShell Spence Não tem bolsos Mas essa daqui tem E eu achei Assim Um charme E aí Ela tem elásticos Aqui na frente Que não precisa amarrar Que é só prender Então isso me chamou Muita atenção Que embaixo Tem o elástico Tá Que eu gosto bastante De ter esse elástico Aqui na boca Eu peguei ela no L Com medo de ficar Muito curta Se eu tivesse pegado Ela no M Mas eu devia ter pegado Um M Mas assim Ela ficou bem Uma agona em mim Mas por dar pra regular Né Eu não tive problema Com isso Então é isso gente Espero que vocês tenham Gostado desse vídeo Trouxe algumas peças Essenciais Para o guarda-roupa De vocês Para vocês começarem A montar Um guarda-roupa Assim mais estiloso Enfim Vamos começar A ter mais Um estilo Vocês me pedem Basta desse tipo De vídeo E se vocês gostarem Desse tipo de vídeo Comenta aqui embaixo Deixa muito like Nesse vídeo Porque assim Eu posso fazer mais Com outras peças Para vocês também Tá Que eu tenho Bastante coisa Para mostrar para vocês Então ela vai deixando Assim muito Muito like Nesse vídeo Se inscrevendo no canal Ativando o sininho A notificação Para não perder os próximos vídeos E me sigam lá Por Instagram Também Que eu estou sempre Por lá Com vocês E se você assistiu Esse vídeo Até o final Comenta esse emoji Aqui Que eu vou estar Respondendo vocês Nos comentários Eu espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Um beijo E até o próximo vídeo Tchau